salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos hoje na cidade da área 51 cidade com a temática de alienígena gt rapaziada é isso mesmo hoje estamos aqui vamos ver se hoje a gente consegue bater de frente com o et né cara que eles aparecem aí tem vez que são obrigáveis tem vez que não são vamos ver né quando você foi com o meu carro maluco na garagem aqui rapidão do lado comer tudo olha o outro parado tá dando o que ele é o prínio caiu de novo o prínio caiu de novo foi tá dando praia a cruzão queria lá naquele bagulho lá mano mesmo sem arma tá ligado aí vai lá na marcação aí que eu vou pegar um drop lá já que ninguém foi eu vou que troca que é esse aí que tem lá de bom e eu pego um dropzinho lá para nessa garagem dessa rua beleza aqui não calma ele pode poder ir para pegar um drop é a longe para caralho tempo que você chega lá dá tempo de passar na garagem é né passa na garagem lá é o clínio aqui mano tá quase acabando a garagem lisa é para ir no drop na garagem eu vou deixar aqui na garagem vai lá vai lá meu deus é burro né que morreu é pirâmide ali na direita ó vai lá vai lá vamos morrer lá pirâmide aqui rapaziada a gente vai morrer pegar essa pirâmide aqui tem muita coisa doideira né o próprio agora gosta de bater mais as árvores aqui do lado vai optar para que lado que eu nem vi e aí o prínio voltou cara o helicóptero seguindo já pegaram o drop e nem viu né não vi não 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 pegou mas acho que deve tá caindo tá caindo pode tá caindo marca de novo vai lá vai lá pega direto aí foi aberto o drop localizado em praia foi aberto colete sua recompensa ele foi aberto ou não pode ir pode ir quando é aberto aparece o nome brinde voltou não 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 lá era pvp viu vai lá todo mundo lá nossa o longe tá bem pequeno ai ai nossa você não bota assim não cara se esse cara morreu vai ser muito saco cadê ele cara cadê tu cara rapaziada ele sumiu cara mentira eu não acho que ele foi pagada onde que a cara o maluco aqui morreu mano eu acho que ele que eu em cima da casa aqui cara me chamando me dá mandou aí no zap aí para me chamar localizar baseado zoeira que você veio parar eu não carrega maluco é ele tá como que eu coloco morto no meu carro oi como que eu coloco morto no meu carro F9 jogador colocar dentro do verbo boa o cara morreu aqui mano acredita morreu sozinho acredita que o cara morreu sozinho aqui do nada não aconteceu nada cara ele morreu sozinho e morreu sozinho cara louco oi 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 meu parceiro machucou ali ó cadê é na frente ó do lado do carro aqui vou ajudar o que aconteceu com ele ele bateu o nariz no 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 passageiro aí no painel do carro precisa recorde vou lá ajudar ele parada que a doação de sangue ganha um brinde eu quero doar sangue e ganhar brinde beleza vou vou colher seu sangue mas eu só chutar o que são pokebolas ah eu quero tem como doar quantas vezes uma a cada um dia da cidade uma vez uma cada um dia da cidade rapaziada tem como doar sangue aqui no hospital ganhar pokebola aproveita e tira o sangue dele também doutora ele não dá porque ele vai ele vai receber tratamento agora quando recebe tratamento não tem como é só a senhora é hoje tô só eu aqui senhora da conta as vezes sim quando não junto um monte de gente em cima de mim as vezes dá certo sim opa tem que dar e aí meu querido e aí meu senhor você bateu com a cabeça no painel do carro acho que ele lembra doutora eu que vi o narizão dele lá cortado oi doutora que notícia é essa ai eu vou doar sangue eu também vou você não consegue porque você vai receber tratamento agora que hora que eu consigo erro 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 quando que eu consigo até aqui um dia da cidade na hora que ficar de dia noite e dia e você consegue e aí de menor e aí como que você tá aí eu tô com fortes dois de cabelo eu também tá ok eu tô vendo aqui tem alguns leves cortezinhos no seu rosto aí outro aí outro de menor e aí é cria visão é o pique suave só essa idade eu tava soltando pipa hein nós solta nós empina pipa também pô é isso ai cara eu gosto tá ok vou pôr então da hello kit para de gadar doutora aí maluco tá aqui vou pegar uma nojesa pra dor só uma picadinha pronto vai e colocar o seu banheiro da hello kit beleza aqui faz exame de próstata faz com o doutor gaba ai como é que é isso aqui ó eu quero dar sangue aí vou pegar seu sangue ó da 2.500 o pix é 11.95 por que que você é mais alto que eu é o salto por que que você olha mais alto que eu é o salto e você tá fraco qual que é o pique não consegue fazer a doação então 11.95 qual que é o valor aí da 1.900 nem sei o que que tá me pesando 1.500 então eu quero 1 tá para o chão eu consigo 2 consegue tô tentado tá deixa eu ajudar aqui o seu amigo oi meu querido peraí que eu já te ajudo tá só um minutinho só de boa é 11.95 você também bateu com o nariz no era só os adolescentes aí ó é que eu cansei um pouquinho na hora que eu fui carregar ele ah entendido estendeu um pouquinho o músculo é mandei pra você aí hein tá certinho já apliquei o tratamento tá aí daqui mais ou menos um dia da cidade você já pode voltar que dá certo de doar sangue nossa mas tudo isso é que ignorância hein o que falta de respeito como assim por que falta de respeito eu quero doar sangue agora oi ah mas você tá fraco se eu tirar seu sangue você não vai ver como que faz não tô fraco não tô forte claro que tá você tá em tratamento deixa eu ajudar aqui os meninos mas o que que vocês fazem né meus queridos não vai dar sangue não vai dar sangue que gracinha vamos lá vou pegar colher o sangue de todo mundo faz filinha aqui ó qual que é o brinde 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 brinde ou pokebola né pokebola tá firme e forte tá firme e forte olha que beleza sabe que tem um pikachu é se vocês não estarem aí vocês estão na onde tô indo aí na cidade aí vem doar sangue aqui pô ganhar pokebola aonde vem aqui doar sangue ganhar pokebola no hospital pô ué tô indo aí e aí mano bateu com o nariz no painel do carro aí foi é eu que bati né ô pilantra foi o gringo que entrou na frente pode esperar um dia hein esperar um dia não é volta aí pegar umas pokebola beleza eu queria um carro desse aí mano chique né é esse brancão aí deve ser bom pra dar foda e o brinde tá aí já opa bala na marcação o brinde tá aí já será rapaz o carro que bebe hein o carro que bebe esse carro aqui ué marcou mais não ai tá aí mano tu viu como que o gringo tá na frente o gringo aqui da cidade até é tudo louco gente tudo louco tá parado da pokebola aí gente você vai juntando as pokebola você toca por pokémon véi você acredita né tipo pet fazer o que aqui no perco o que que tem aqui aonde é que pega pokebola aqui já mas doar sangue aí com a doutora aí cara doar sangue aí que ela vai dar um brinco fica aqui cara nossa bota uma musiquinha aqui você é pingu você é pingu pingu o brinde voltou já daqui é um barco olha ele olha ele olha ele botou a música ó bora 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 Tá legal, só o carro do outro fica legal. Caraca, não tem munição não, mano. E lá pra morrer não tem como, né? Vou guardar esse carro. Acho que precisa de grana, hein, mano. Ô, Zé, então... Você quer ir agora e depois ir com os meninos? A gente encontra o fulano depois. Ele falou que com o tanto de munição que eu tô aqui dá pra ir eu, você e ele. Ou mais um, sei lá, ou outra pessoa. Só? E mesmo se for mais gente pra ajudar, não tem como não? É, não. Tem que ter mais munição. E se for mais gente sem munição, não tem como não? Não dá. Não vai aparecer mais bicho aí. Vai bater na mão? Então bora aí. Não nas contra. Tem cara no HP. Eu tô indo, cara. Tô esperando aí. Cara, eu não vou conseguir pegar o tratamento. Eu não vou conseguir pegar o tratamento pra dar de novo, cara. Tem bandagem aí, mano? Tem não. Eu vou conseguir pegar o... Fazer o negócio lá. Pegar o pokebola de novo. Acabando combustível no meu carro de novo, rapaz. Tenta lá. Tenta lá, dá o... Pegar o... O pokebola. E aí, doutor? E aí, o que você tá fazendo? Eu quero doar sangue aí, hein? Quer doar sangue? Que eu nem quero, cara. Ah, mas ele tá bem fácil. Aí, doutora. Vai cá, vem cá, ô. Mas já? É, uai. Que rápido. É, uai. Oi, tia Alequina. Oi, o que você precisa? Tem, porque eu não vejo a senhora. Eu quero doar sangue. Acho que não vai conseguir agora, tia. Tá prontando. Acabou de receber tratamento. Na verdade, eu não tô fazendo nada. Mas eu ainda tô ferido. Tá ferido? Tá ferido? Não. Ferida boa. Acho que eu dei dinho do dedo. Eu vi que você... Que salasqueira. Tem um clipe, sabe? Você aprovou se é a perfeita da cidade? Mas é, pô. Qual que tá o seu nível sanguíneo? Eu vou ter uma... Tá um tempinho só pra baixo. Ah, não. Vai estar tudo certo, hein? É só quando tu ganha um dedinho. Então pode trabalhar ainda? Sim, mas tem que esperar se dar um dia, um dia e noite da cidade, aí você consegue. Pô, tia tia pulando. Ah, não dá, tia tia. Aguardar. Você tem... E aí? E aí? Bora como? Tem que ir aqui, vem cá. Rapaziada, nós estamos tentando ele nos... Tenta pechinchar ali, mano, com o fulano ali, ó. O fulano é dos brabo. E vê se ele não consegue arrumar a muniçãozinha pra nós ir lá, munição a mais de pistola. Só que ele tem arma? Ele vai dar de graça? Não, não sei, é então. Aí você tem que desenrolar. Tenta desenrolar com ele lá, pô. É o fulano, demônio. Não conheço fulano, não. Vai lá, conhece ele agora lá e desembora com ele. Tenta arrumar. Ele que é o brabo. Qual é o patrão? Esse que é o fulano. Estamos querendo ir ali. Meu brinde, cara. Quero é meu brinde, cara. Estamos querendo ir ali no extraterrestre. Nos extraterrestres, vocês querem? É, cara. E aí? E aí? Mas eu dei de pistola é foda, não tem que ser fuzil. Você já sabia que nós é o brabo, né? Não é? Aí, então, vocês garantem. Vamos aí. Mas você tem uma fuzil para arrumar para nós aí? Estou vendo meus carros lá. Eita, pô. Tem como você fazer essa boa para nós? Eita, pô. Oi, gente. E aí, meus queridinhos? Aí, olha os caras que eu guardei o carro. Bobão. Aqui, ó. Vocês não estão de afim, mas não? E aí, cara. Você não foi com a minha cara? Você fala. Eu não tenho nada. Porque para me meter a mão na sua cara é rapidão, maluco. Que isso, cara? Está estranho, meu amigo, cara? Passa a peixeira nele. Vem cá, eu vou te dar um negócio aqui. Passa a peixeira nele. Eu vou falar. O mano aqui, ó. Está falando que... Ele está precisando de fuzil, tem aí não para ele? Nós quer ir lá, cara. Vê esses alienígenas, entendeu? Nós quer ir lá. Ali gente aqui, no caso... Eles vão tomar um cacete e vão perder até tudo isso. Irmão, falaram a mesma coisa para nós lá no Pente. Pentebol, sabia? Não, mas Pentebol é diferente. Eles falaram a mesma coisa para nós. Vocês têm conta, Muitinho? Vem cá. Puta que pariu. É o paraguaio. Rapaziada, o que eu vou fazer? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui. Vocês acompanham no próximo vídeo para ver o que aconteceu. Fechou, rapaziada? Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.